E aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, no vídeo de hoje é o vídeo de descarte americano, aquele vídeo que vocês amam e mais uma vez eu saí à noite. Gente, vou fazer um descarte americano noturno hoje novamente para vocês, porque eu vi que vocês gostaram muito, porque teve as decorações mais estendidas, com as luzes acesas, e aí a gente aproveita para ver também, tá bom? E aqui, já estou vendo os descarte aqui, está misturado, está tudo misturado. Não sei se tem alguma coisa ali de interessante, mas eu vou mostrar para vocês. Como está muita bagunça, aproveitei para colocar minha luva, que fazia dias que eu não usava, gente, para mexer nisso aqui, né? Eu vi que está tudo misturado, mas aqui vocês podem ver que tem aqueles tapetes de infantil, de criança, com números, números, está tudo jogado, mas está tudo dentro de uma caixinha. Olha a luvinha de bocas aí. É, eu vi. Está uma caixinha aqui, ó. Provavelmente tem algumas coisas perdidas, né? Ó, aqui tem um lustre com luz, uma balança. Balança, nós temos duas. É. Um negocinho da Xen. Ué, a Xen tem aqui nos Estados Unidos? É, inclusive a loja oficial. É mesmo? Eu não sabia não, eu achei que era no Brasil. É. Ela é chinesa, não é? É chinesa. Aqui tem umas roupas, gente, ó. Edredom. O que vai queimar? Tem lixo. Aqui. Não sei. Extra forte é alguma coisa relacionada ao dor de carpete. É eliminar cheiro de tapete. Eu acho que alguém já veio aqui, já puxou e já, entendeu? Mexeu. Tem bastante coisa jogada aqui. O que é isso? É uma caixinha de som? Eu não sei, não. Provavelmente. Olha, olha, olha. Parece, né? Opa. Uma chave. Não, eu já tenho. Eita, pega. É. Marcona, hein? Então, tipo assim, de certeza que alguém aqui já veio, já mexeu. Tem um negócio de brinquedo aqui de criança. Deixa eu ver se tá funcionando. Deixa eu ver se tá funcionando. Bom, gente. Geralmente a gente pega e tá sempre funcionando. Mas como em casa tá lotado de brinquedo... Muito. Não vou arriscar levar. Inclusive, hoje a gente vai fazer um descarte também, né? Uhum. A galera vai ficar de cara o que a gente vai jogar fora hoje, né, cheiro? Pois é, ó. Tapete, ó. Isso é tapete de banheiro, né? É. Super grandão. Aí ele tem uma texturinha. Aqui, gente, já é lixo, ó. Ou seja, coisas quebradas, né, ó. Apesar que isso aqui não é. Não tá quebrado. É uma taça, chefe. Taça? Com a bola? Deixa eu ler aqui em cima. Aqui. Taça da maldição. Você tá repreendida. Tá louco? Olha que quebrado. Olha que quebrado mesmo. O bicho. Passa da maldição, mãe. Ali você tá... Eu faço as coisas porque a mãe tem medo. Aqui tem um colchão, gente. Só que tá bem descarte. Cuidado, cuidado, porque se tá de luva. Tá vendo como já tem bastante acro? A galera tinha perguntado que ela veio o que é acro? Uhum. Isso aí, isso aí é acro. Não deve estar tudo escondido, já. Então, aqui já é, ó, lixo. É, mas que tem acro que tem. É, pai, eu já nem conselho mexer. Porque é lixo, lixo mesmo. Ó, bolsa. Derrubaram ali, ó. Não, você não pode jogar ali, não. E, papai, é aqueles negócios que... Deixa eu ver se tem mais coisa. É tipo um visorrinho, bem pequeno, que ele gruda na pele e fica assim. E nem tá bolsa aqui dentro, amor, ó. Aí você olha dentro dele e tem um monte de sangue pra gente. Acro não é... É isso, eu vou deixar aí. Como que chama aquele bicho? Não sei. Não é acro? Percevejo? Percevejo. É, percevejo. E é isso. Vamos pro próximo descarte. Ali, ó, é que não dá pra ver. Tem algumas coisas ali que provavelmente... Seja descarte, porque tá pro lado de fora, mas não tá na rua, né? Então, tá lá, a gente mantém lá. E a gente vai dar uma volta nesse condomínio. É o primeiro que a gente vê e vê, né? E vamos ver se a gente encontra mais coisa, né, amor? Partiu. Partiu. Gente, estamos num condomínio novo. Esse realmente é novo. A gente nunca vê. É doido que a gente fala que é novo, né? Não, mas esse aqui realmente é novo, assim. A gente nunca conseguiu entrar, né, amor? Eu falo. Ó. Decoração. Eles só não enfeitaram a arca porque é muito alta. Olha lá, onde lá. Velho, que legal. Eu tô um bichinho lá. Andando. Tá uma bruxinha. É que não dá pra ir lá, gente. Porque se eu for lá, eu entro aqui, ó. E já é caminho da casa, né? Eu não vou me arriscar, não. Os americanos, eles não gostam muito disso. Mas achei muito, muito, muito legal, velho. Olha lá. Ah, tem o Jack ali, grandão. Cara, como eu queria ir lá. Aqui, duas cadeirinhas infantil. Ó. Será que tá quebrada? Vou ali ver. Aqui, ó. Duas cadeirinhas infantil. Parece que tá boazinha, hein? Vamos ver. Olha aí. Vem. Ó. Amor. Boazinha, amor. Tá mesmo. Só tá suja, né? Mas ela tá boa. Limpou, tá valendo, né? Tá lá. Mas tá enferrujada no pé. Essa? É. Aqui, ó. Tá vendo ali? Ah, tá. Vai também quase nada. Essa aqui é minha. Que eu vou levar. Aí eu dou uma limpadinha nela, vai ficar novinha a folha. O bom é que a gente descarta as coisas, a gente leva. Ah, acumulou, não usou, a gente descarta. Nossa, o chefe liberou aqui, amor. Vai ter espaço. Hoje tem espaço. Eu ia filmar isso aqui, ó, pra vocês, ó. Bem simples e bonito, né? Bem simples e bonito. Achei bem diferente. Galera, estávamos passando aqui. Eu tive que parar pra filmar pra vocês. Pra quem gosta... Gente, olha essa casa. Olha essa aranha. Olha lá o fantasma lá, ó, na arvorinha. Olha que túmulo aqui na grama. Olha, até em cima do carro tem uma caveira. Ai, que susto! Meu Deus do céu, que susto que eu tomei do outro lado da rua. Ó, na garagem eles colocaram até um... Um refletor, né? Pra ficar passando. Na casa. Essa casa aqui, misericórdia, vai ter, hein? Doces ou travessura. Gente, achei muito... Olha aqui a entrada da casa. A garagem. Até a porta lá tem fantasma, ó. Uma teia de aranha bem grandona. Olha isso. A bruxa ali na grama. Uma aranha, caveira. Tem muita coisa, gente. Que legal, cara. Achei muito legal. Muito, muito, muito. Entrou. Entrou bem no Halloween essa casa. Que linda. Eu achei diferente. Assim... Bonito, hein? É bonito assim. Tchau, tchau. Obrigado. Uma ocasião, né? Olha aí. Olha o quintal dele. Esse aqui é um milhão. Tem até fumaça, gente. Surreal. Olha lá dentro. É bonito, né? Olha o esqueleto. Olha uns... Colocou uns negócios ali caindo aranha. Esse aí... Esse aí é um milhão. É o meu. Gente, olha o tamanho da TV aqui fora. Olha isso. Deixa eu ver se ela tá inteira. Gente, tá inteirinha. Olha isso aqui. Não tem um quebrado. É daquelas mais antigas, né? Porém, tipo... Cara... Boinha. Mais um descarte aqui na rua, ó. Essa TV aqui deve ser umas... 80 polegadas, gente. Tá muito grande. Tá muito grande. Ó. Passando aqui, ó. Na beiradinha da rua, ó, gente. Uma cadeira aqui, Gamer. Tá com as rodinhas tudo ok. Só tá gasto ali, né? Ali em cima, no encosto, perto do pescoço ali da cabeça. E suja. De resto, tá tudo ok. Ó a mesona aqui, gente, ó. De vidro. Os pezinhos tudo ok. O chafão vai ligar a lanterna dele. Olha lá. Tá inteirinha, pô. Aquelas mesinhas, tipo, de área de centro, sabe? Tá bonito, hein? É, aquelas bem baixinhas, sabe? Diária. Galerinha, a gente já tá andando já faz um tempinho já. Já fomos uns 4, 5 condomínios. Tem alguma coisa, mas o que mais tem é a casa fantasiada. E a gente fica, né, amor? Olhando as casas toda enfeitada. Mas tem. Tem alguma coisa. Só que a gente tem que andar. Pra procurar, assim, tem que andar. Então, a gente vai andar mais uma meia hora aí. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Eu não aguento deixar com essa iluminação dele. Aqui, ó. É muita belidinha. Mas olha a luz como fica pensando no estúdio. Parece que tá claro. E a luz do carro não tá ligada. Aqui dentro. Então, gente, a gente vai andar mais um pouquinho. Ver se encontra alguma coisa. Se não achar mais nada, a gente vai seguir rumo pra casa. Ó, mais um condomínio. A gente tá entrando. E logo na entrada... Olha essa casa. Gente, eles enrolaram o negócio. Até soma. Até soma. Vou tirar o barulho do carro pra vocês ouvirem, ó. Gente, que bizarro. Olha a garagem. Tem um negócio pendurado, enrolado. Como se fosse um corpo. Segurado por um aranha. Meu Deus do céu. O descarte tá ficando sinistro. Olha esse. Esse já é mais inflável. O gato vira o rosto. Uns fantasminha pendurado na árvore. E esse barulho de porta abrindo. Não tô não. É a mangueira que me grudam. Mangueira? Gente, aqui tem uns negócios aqui dentro, ó. Ah, é ousado já, ó. É ousado. Tá no lixo é porque tá ousado, hein. Tá vendo? É um travesseiro, dois travesseiros, três travesseiros. E ela na porta? O quê? Não, velho. Parece que eu tenho um barulho. Ó, cara, no ombrinho, bambolê. Vai no pescoçinho, bambolê. As caixinhas sonzísticas. Ó, chama o telefone, não dá. Pô, lembrei da minha avó, hein. Ó o mouse. É mesmo, né? O telefone é antigo. Pega aquele Panasonic ali. Vê assim. Caralho. Olha o outro aqui. Isso aqui é um celular, não é? Não sei se é esse. Esse aí é um celular? Não é. Cara, ninguém usa mais, né? Uhum. Usa? Pedi pra galera comentar aí abaixo. Vocês têm telefone residencial, né, chefe? É, tem telefone residencial. Só pra gente saber. Porque eu acho que não usa mais, né? Olha, eu mexendo no coisa e mexendo no cabelo. Eu acho que não usa mais. Eu acho que a maioria é telefone. É... É tipo celular, né? Móvel, né? Será que existe? É mesmo, tá aí. Não sei. Escreve aqui embaixo quem que ainda tem telefone. Eu acho que ninguém. Ninguém, é. Galera, até descemos do carro, ó, pra ver isso aqui. E os donos acabaram de chegar lá na garagem. Não sei lá, né? Ele sentou pra gente ver. Pra poder ver mesmo. Olha o tamanho dessa aranha, gente. Imensa mesmo, hein? Aham. Olha. A barra tá dela. Muito bem feita, né? Isso aqui é cano, né? É cano, chefe. Cano? É. Aí o cara comprou aquelas bolas de zampor, aí você tem que trazer na dela. É muito bem feita, hein? Olha a boca dela. Cara, muito grande. Olha isso. Olha aí as teias. Aqui. Olha os detalhes. É mesmo, ó. Olha os detalhes. Até esses detalhezinhos, gente, eles colocam as aranhinhas, o negócio pintado, a cerquinha com a venda, amor. Como se fosse uma estaca de sangue, né? Aham. Olha lá, um esqueleto gigante. Deixei eu, né? Gigante. Aquilo ali deve ser pesado, hein? É. Não é, amor? É. Muito pesado. Ah, mas deve ser pesado. Ó, um monte de negocinho de túmulo. Kaiden? Ai, amor, não faz um trem desse. Ah, cara. Ó, cara. O bagulho aí na cabeça. Kaiden. O cara pintou tudo isso aí. Olha, mas olha os detalhes. Gente, eu sei que é feio, mas repara nos cuidados, né? Os detalhes. Os detalhes que eles têm, porque isso aqui, cara, é dificílimo pra poder montar. Ó, ó o tecido, tudo rasgado. Aham. Pessoa colocou de um em um aí, ó. Olha esse aqui, que que tá escrito ali no recap. Mantém longe. Mantém longe. Não é pra subir, pra fazer algo assim, entendeu? Aham. Não se escore. Aham. Tipo assim, só pra olhar mesmo, né? Olha o tamanho do caveirão lá. Aham. Olha lá. No bagulho de lixo. Ah, é. No lixo, ó. Aí ali, ó, tem dois caveirão. Lá tem um cachorro imenso. Cachorro de osso também. É, uma... Não, cachorro não é de osso, não. Olha lá. Ó, o que tá em cima do cachorro é um esqueleto. Lá em cima, perto da porta, tem um bagulho, tipo um... Uma nuvem lá, não tem? Uma nuvem, né? Olha ali o refletor com abóbora. Ele tá segurando um bebê também, né? Ah, verdade. Ah, de um espantalho, né? Do ar, do deck. Nossa, que diferente. Muito detalhe, né? Aham. Eu colocaria, já que tá desse jeito, aqueles negócios de fumaça. Né, amor? É, mas geralmente no dia eles botam a gelo seco no chão, né? É, né? É. Aí fica aquela fumaça aqui, ó. Só no chão. O que que você achou, cara? Eu gostei. Gostou? Só faltou a fumaça. É, né? Uma fumaça aqui nessa árvore aqui, colocasse um monte de, sei lá... Um monte de abóbora? Já que é pra enfeitar, eu enfeitaria muito louco mesmo, se eu fosse um americano, né? Porque eu não tenho coragem. Eu, se fosse na minha casa, eu ia colocar aqueles bichinhos infláveis, escrito buco. É, o que você quis. Ela viu ali, ah, não vou botar feio não. Aí ela viu duas abóboras de inflável. Eu falei, pô, isso aí não assusta. O bagulho é ser, surreal. Tem um americano, não sei que estado aí, que o cara colocou um barco. Literalmente um barco. O bagulho é o tamanho de uma casa no quintal dele. Não sei nem como coube, velho. Verdade, eu vi o vídeo. Um barco pirata, de pendurado. Que bizarro, né? Eles levam a sério. É. Gente, me desculpe. Descarte não tem, não. Mas casa de Halloween... A gente não pode passar e não gravar isso. Olha isso. Olha esse detalhe, gente. Quanto abóbora. Abóbora. Essa é nova. Gente, achei muito, muito, tipo assim, Halloween e muito estação, né? Agora, né? Agora, a estação que a gente tá, né? O outono, tem bastante abóbora. Então, tipo assim, eles misturaram as duas coisas. E as... O caveiro é pintado com a tinta verde, né? Aí tem a luz negra em todo lugar. Só a luz negra. É. Velho. Que trabalho. Que trabalho, velho. Que deu. E, galerinha, chegamos em casa. E aproveitar que eu tô aqui na garagem, a gente vai tirar algumas coisas. Porque hoje é domingo pra colocar ali fora, né? Então, muitas pessoas vão passar ainda e vai levar. Ou, se amanhã, né amor, ninguém tirar, a gente volta pra dentro de novo e coloca na quarta-feira, que é o dia que passa o lixeiro aqui. Tanto de descarte quanto lixo. Então, tem bastante coisa aqui na garagem, né amor? Eu vou separar algumas coisas. Essa mesa de pembolim vai embora. Esse quadro gigante aqui, ó. Que eu falei que eu ia colocar lá dentro. Já não vou colocar mais, porque ficou aqui. É sinal que eu não vou colocar. Esse vaso também vai lá pra fora. Esse ventilador aqui, gente, também vai lá pra fora. Por quê? Porque a gente achou outro. Então, a gente repôs, né? A gente vai tirar esse pra não ficar dois ocupando espaço. A gente vai tirar esse pra uma pessoa que necessita, né? Esse negócio de basquete, a gente vai tirar também. Vai lá pra fora. Se as pessoas vão achar que esse negócio de basquete é descarte, aí eu já não sei, né? Tomara que ele saiba que é. Às vezes ele vai achar que é só a gente colocou ali pra brincar mesmo. Aí aqui eu vou dar uma geral. Ah, tá. Esses dois negócios aqui, ó. Elétrico. Que a gente não foi atrás do negócio de bateria. Então, só tá ocupando espaço. A gente vai tirar também. Então, bora. Vou ajeitar aqui e eu mostro pra vocês. A gente vai tirar também. Eu não sabia como. Eu acho que é ao, é todo, chefe. Alfre. Dá pra ver, né? Ah, passa a unha lá pra colabão. Uma pessoa vai saber. Pode parecer loucura isso que a gente tá fazendo. Porque isso aqui no Brasil talvez valeria uma fortuna. Só que aqui a gente achou tudo no descarte. Essas coisas. Acho que é só esse aqui que eu comprei, né, mãe? É. Paguei 65 dólares. 65 dólares. Gente, a gente não tá usando. Não tá usando. Gente, eu não tô usando. Então, eu prefiro doar pra quem quer. Então, a gente tem várias coisas aqui que quem achar vai achar boa. Temos um ventilador funcionando. Uma mesa de pimbolim nova. Um bolinha. Um bolinha e tudo lá dentro. Lá tem bolinha lá, ó. Bolsa de pesca. Vaso. Bolsa de ferramenta. Alguns quadros, né? Temos aqui a cesta de basquete com o extensor lá atrás, ó. E temos dois patinetes elétricos em excelente estado também. Que é dois patinetes aí que provavelmente estejam funcionando. Por que a gente não fez ele funcionar? Porque tem que comprar um carregador. Não tem o carregador. Então, quem conseguir comprar o carregador é só levar embora e provavelmente ligar ele. E esse aí é o nosso descarte. Parece loucura, concordo. Mas é... Quando alguém mora aqui nos Estados Unidos, Vem morar pra cá e entende por que a gente doa essas coisas E por que os americanos doam tanto. Agora a gente entendeu. Eu, particularmente, se eu encontrasse isso. Que é que a gente encontrou, né? Tudo no descarte. Eu ia ficar muito feliz, né amor? Porque... Tipo, só esse negócio aqui que eu paguei, né? Que a gente pagou. Mas só do fato. A primeira vez que a gente chegou na América e que a gente viu isso na rua, A gente achou que fosse descarte. E não era. Então, assim, a gente já colocou logo o free dele Pra pessoa ver que realmente é descarte. Até porque aqui nesse condomínio nosso, não pode basquete na rua. Então, assim, quem achar isso aqui vai ser um achadão. Pra as crianças, quem tem bastante criança. Cara, eu iria ficar muito feliz. E com isso vai ter muito mais, né? Com certeza. A gente sempre tá fazendo descarte. Tudo que a gente vê, que a gente acha que vai usar, a gente traz pra casa. Não usou, a gente desfaz. Isso é uma das coisas. Só que a gente já desfez de muita coisa, né amor? Ah, com certeza. Nossa, muita coisa. A gente pega e vai tirando o que não serve. A gente pega e vê que vai usar, não vai usar, vai largando. Porque é infinito, cara. Não tem um dia que a gente não sai que não encontra alguma coisa. Sempre encontra. Um dia mais fraco, quanto mais forte. Mas encontra sempre. Fora as coisas que a gente não grava. Que pega, às vezes traz. Então, assim, acumula. Gente, agora tá explicado por que as garagens ficam lotadas. A nossa garagem tava ficando assim, né amor? Pantufada. Só enchendo de teia de aranha. Não tinha espaço aqui, pô. Pra ir ali pegar meus negócios de péssica. Não dá, velho. Verdade. Mas é insalível pra vida. Olha isso. Descartão. Coloquei tarde da noite, mas acredito que amanhã já não tenha mais nada. Já dei dia, já levar tudo. Já levar tudo. Bom, galerinha, é isso. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like. Comenta bastante o que vocês acharam desse vídeo. Que eu sempre tô respondendo os comentários de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelhan